Seu calor Eu lembro de acordar só com você E eu só brigar E com meu mar Eu tenho o que fazer E vença e vença pra voltar Não quero ver o blog na mão Eu quero estar aqui E com o meu risco Seu coração Eu digo que é possível Eu tenho o que fazer E com o meu risco 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 Eu tenho o que fazer